E aí, eu sou o Nylon, pessoal, e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal E hoje eu tô aqui no PKXD E galera, hoje eu vou chamar a minha amiga Julinha pra brincar comigo Mas ó, antes de eu ir lá na casa dela, que tá ali atrás Eu quero ver quem vai conseguir deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, tá bom? Então, por favor, façam tudo isso aí Porque eu vou lá na casa da minha amiga Julinha chamar ela pra brincar Então, vai lá, antes de eu chegar lá, galera, todo mundo deixa o like, se inscreve no canal E ativa o sininho, porque eu tô quase chegando E tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando E cheguei Oi, Júlia Tudo bom? Tudo bom Tudo bom Oi, Júlia, por que que... Na foto da sua casa, tá careca Não sei, eu acho que bugou Bugou o jogo da Júlia, ela tá careca Ai, meu Deus, acontece, né? Eu acho que se você mudar a sua roupa, eu acho que ele volta ao normal, sabia? Ah, entendi Não, então, mas é que, na verdade, eu já ia fazer isso, Dona Já ia mudar a roupa? Aham Por quê? Porque agora eu tenho que usar a minha roupa especial Ah, roupa especial? Ai, meu Deus Você troca de roupa toda hora no PKXD Eu sei, mas é que agora é uma roupa muito importante, né, Miel? Então eu tô colocando aqui, calma aí, então Que legal, mano Então tá bom, então Quero só ver Aí, ó, porque, na verdade, você precisa entender que eu fui convocada Convocada pra quê? Fui convocada para ser a princesa do PKXD A princesa do PKXD, o PKXD vai ter uma princesa agora? Uhum Isso eu Que legal Você vai ser a princesa? Sim, eu sou a princesa arco-íris Nossa, que legal Ficou legal a sua roupa de princesa É, pois é, Lala Eu sou a princesa arco-íris Você tem até coroa Que legal Você quer que eu seja o príncipe? É, pode ser Pode ser Porque é uma ilha muito grande, né Então nós precisamos É o quê? Não, pera Você disse uma ilha? Sim, a ilha do PKXD Ela é muito grande Então nós precisamos De um príncipe e uma princesa Nossa, boa ideia Então eu vou colocar minha roupa de príncipe aqui do PKXD Pera aí, não seja por isso Deixa eu colocar minha roupinha Eu já tenho aqui o meu terninho bonitinho Olha só Aí eu tenho também essa calça Cadê? Calça do terno Boa E aí eu também tenho uma coroa, né Que o príncipe, ele geralmente usa coroazinho Hum, deixa eu ver Aham, aí sim, aí sim Prontinho O que você acha? Eu acho que tá legal Calma aí Calma aí que eu tô trocando a minha roupa Tá bom Eu quero ver como é que eu vou deixar Eu sempre uso essa roupa aqui Quando eu vou me tornar um príncipe do PKXD Porque eu já virei príncipe outras vezes Em outros dias Aham, aham Ah, eu ia... Eu tava procurando outra coroa Mas eu acho que eu vou deixar essa mesmo Essa tiara? Vou ver Eu acho que se você colocar a coroa Com aquele cabelo que você usa Fica legal também Qual cabelo? Cabelo preso? Não sei É, você tem todo um monte de cabelo Tem um monte de cabelo Que tem o cabelo da Arlequina Também que você usa É, o da Arlequina Mas não fica bom com a coroa Eu já vi Ah, eu vou deixar assim mesmo Porque aqui é a coroa de princesa Também é uma tiara Gostei de ver Então agora de novo Julinha e Nolinha Estão de princesas e príncipes Respectivamente Muito legal É, agora nós precisamos fazer coisas de princesa e príncipe Aqui no PKXD, né Nolinha? Mas você falou que vai ter uma ilha de princesas? Eu quero ir pra essa ilha logo Ah, então peraí Vamos lá Vamos lá Vamos resolver esse problema É agora Vamos embora Vamos embora Vou te seguir Primeiro você tem que ter o seu pet príncipe Olha lá Porque eu tenho o Marshmallow Eu vou pegar o meu unicórnio Então também Ah, então faz isso, né Nolinha? Olha só o nome que eu dei pro meu unicórnio Olha que legal Docinho Ah, que top É porque era pra ser algodão doce Mas algodão doce não pode Não sei porquê Então eles podem ser amigos Eles podem ser melhores amigos Boa ideia É, vamos lá pra cidade Tô indo Peraí Olha só Vem aqui Então Você tá vendo que aqui é o mundo doce Então o docinho vai gostar bastante Do nosso reino Aqui vai ser o nosso reino? Aham, aham, aham Gostei Ai que da hora esse cabelo, meu Gostei Eu acho que essa pessoa que tá esperando alguém Entrega a pizza É, pois é Sumiu, sumiu A pessoa sumiu Peraí que tem uma Eita, peraí de pegar Então, Júlia O quê? Eu acho que agora sim Ai meu Deus, tem uma estelinha meia E eu vou subir lá em cima pra pegar Vem cá, vem cá, vem cá O quê? Que eu vou te mostrar O quê? Tô chegando Olha só Ali estão construindo a nossa nova parte da ilha Então essa ilha toda vai ser só nossa E nós vamos fazer um castelo de princesa e príncipe Que mó legal Um reino Vai ser um reino muito top Vai ser um reino Mas qual vai ser o nome do nosso reino? A gente precisa pensar É o reino do chocolate Reino do chocolate? Uhum Eu acho o nome engraçado Mas é legal Porque eu gosto de chocolate Chocolate com arco-íris Chocolate com arco-íris? Uhum Mas isso é muito doido Eu já sei Eu acho que a gente deveria subir lá na torre No topo da torre do PKST Pra olhar o nosso reino de cima Ah, pode ser É uma boa E aí a gente pode olhar tudo E já pensar onde é que vai ser Os muros do castelo As defesas Onde vai ficar as torres E aí depois os soldados E aí E, Júlia Como a gente vai ter um reino? A gente... Peraí, peraí Que eu acabei Eu entrei na parte do... De vidro É, então você subiu naquela parte Ai Não, é Tô subindo Tô subindo também Tô subindo também Só que eu não sei se a gente vai conseguir subir hoje Porque é difícil, hein? Ah, para, né? É, só uma princesa... Ah! Falei e caí também Viu, viu? Falei É difícil demais esse parkour aqui Mas eu sou uma princesa pró Eu também Eu tô tentando ser um príncipe pró aqui Mas eu acho que eu tô mais pro príncipe noob Ai! Ai! Consegui! Consegui? Tô chegando também Boa! Eu sou o melhor do parkour? Boa, né? Ah, não! Você caiu, Júlia Não! Ai, meu Deus Calma aí Hum... Eu tô quase chegando lá Eu só tenho que chegar aqui assim Esperou E... Ah! Consegui subir pra cá Tá te chegando? Cheguei aqui no topo Tô chegando também Tá bom Deixa eu pegar um juice desse pra me ajudar Ah! Eu caí de novo no mesmo lugar Não acredito É, eu também fico muito bravo quando isso acontece, sabia? Calma aí Não! Ai, pensei que eu ia cair Que susto, galera De novo, caí na mulher Aham, aham Mas eu vou conseguir Me espera aí Tá bom, ó Consegui subir Boa, galera Me espera aí Que eu tô chegando Tô chegando Calma aí Beleza Eu vou esperar a Julinha aqui Mas galera Daqui de cima Nós já conseguimos ver Todo o nosso reino E aqui vai ser A nossa ilha de princesa E de príncipe também Cadê você? Ó, tô aqui Cheguei na nuvem Tô aqui Ah, cadê? Ah, eu tô te vendo Ah, eu tô aqui Caso que eu caí Oi, Julinha Júlia Júlia, qual que vai ser O seu nome de princesa? Vai ser princesa Júlia? Ué, princesa e Tibim Princesa e Tibim Eu acho que é um nome legal Uhum E o meu nome de príncipe Vai ser príncipe Noila? É, pode ser Se eu for o príncipe Tibim Ah, ué Ia ser engraçado É, ia mesmo Mas eu acho que não faz muito sentido Noila É, não faz muito sentido mesmo, não Ó, e então Aquilo tudo ali vai ser o nosso reino Não é verdade? Aham, verdade Olha só que top Vai ser muito legal Mas galera Agora que nós já estamos aqui Vestidos de príncipe E princesa no topo Aqui é tipo Seria a nossa torrezona, né, Júlia? Aham, verdade Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Não esquece De deixar o like Se inscrever no canal E comenta aí se vocês gostaram Das nossas novas roupas De príncipe e princesa Aqui no PKCD, tá bom? Não esquece de adicionar a gente no PKCD Pra jogar com a gente Me segue no meu Instagram Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho Passa também no canal da Júlia E também não se esqueçam De que o botão do seja membro do canal Já está ativo Pra vocês entrarem para o clubinho do Noila, tá bom? É só clicar em seja membro E conferir tudo que os membros ganham Que é muito legal Tá bom? E é nóis, galerinha Eu vejo vocês Até a próxima Valeu Falou E dá tchau, Julinha Tchau Tchau pessoal Tchau 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 Tchau